E aí Começa em Altamira, no Pará, a Operação Cidadania Xingu. Após Altamira, mais dez cidades vão receber a força-tarefa para beneficiar comunidades próximas à usina de Belo Monte. E veja também. América Latina pode erradicar a fome até 2025. Em cinco anos, Lei Maria da Penha torna mais rigorosa a punição para quem comete violência contra a mulher. Aumenta o número de telefones públicos que devem ser adaptados para pessoas com deficiência. Em todo o país, são 1 milhão e 100 mil telefones públicos. 22 mil deles são como este, adaptado para pessoas com deficiência de locomoção. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. A Lei Maria da Penha completa cinco anos. Nesse período, foram conquistados inúmeros benefícios para as mulheres. Mas ainda há muitos desafios pela frente. O preconceito ainda existe. No interior do país, por exemplo, é preciso ampliar o atendimento judicial para as mulheres. A reportagem é de Carla Vatir. No Brasil, a cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas, de acordo com pesquisa da Fundação Perseu Abramo. A Lei Maria da Penha tornou mais rigorosa a punição para quem comete violência contra a mulher. Ela altera o Código Penal e possibilita que agressores sejam presos em flagrante ou tenham prisão preventiva decretada. A lei também aumentou o tempo máximo de detenção de um para três anos, estabelecendo ainda medidas como a saída do agressor de casa e a proibição de se aproximar da vítima. Neste encontro em Brasília, representantes do governo e da Justiça discutem até amanhã o que deve ser aperfeiçoado na aplicação da lei, que completa cinco anos no próximo domingo. O balanço que fazemos é um balanço positivo. Saímos de praticamente dez juizados de violência doméstica lá em 2005 e 2006 e chegamos em 2011 com 107 equipamentos públicos. Claro que precisamos interiorizar os juizados, interiorizar os atendimentos feitos pela Defensoria Pública e também pelo Ministério Público e também precisamos aumentar o número de delegacias especializadas que são ali o primeiro órgão a ter em contato com o caso de violência doméstica e familiar. Para o ministro da Justiça, ainda existe muito preconceito na aplicação da lei. Ainda hoje, há muito preconceito em relação à aplicação da lei Maria da Teia. Ainda hoje, há autoridades que veem com descaso certas situações de agressão contra as mulheres. Não basta apenas pedir, não basta apenas aperfeiçoar a máquina estatal, mas é necessário que nós tenhamos um processo de transposição do mundo penal desta lei para o mundo pedagógico social. Obstáculo que pode ser vencido com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da lei. A ação foi solicitada pela Advocacia Geral da União. Um dos argumentos que a AGU quer derrubar é o de que a lei estaria ferindo o princípio da igualdade ao tratar de forma diferenciada homens e mulheres vítimas de violência doméstica. Isso colocará um fim no debate doutrinário, o que fará com que todos os níveis, todas as instâncias do judiciário brasileiro estejam subordinados ao julgamento, ao resultado do julgamento da ADI e a nossa expectativa é de um julgamento a nosso favor, portanto, acabando com essa história de que o artigo 16 e o artigo 41 não são constitucionais. E o nome da lei é uma homenagem a Maria da Penha, vítima de duas tentativas de homicídio pelo próprio marido. Em uma delas, Maria da Penha ficou paraplégica. O agressor só foi punido 19 anos depois e ficou dois anos preso. A nova política industrial lançada ontem pelo governo federal pretende aumentar o investimento e a inovação no país para defender a indústria e o mercado interno. Hoje em São Paulo foi realizado o Congresso Brasileiro de Inovação na Indústria. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, é mais um passo para a competitividade dos produtos nacionais a partir do incentivo à inovação. É preciso inovar, é preciso botar o talento e a criatividade brasileira para trazer inovação tecnológica, inovação gerencial para as nossas fábricas, para as nossas indústrias e enfrentar a competição internacional que é cada vez mais acerrada. O mercado brasileiro se tornou um mercado muito atraente para mercadorias e capitais do mundo inteiro. Nós temos que defendê-lo. Custou caro construir o que nós construímos. Vamos defender. O IBGE divulgou hoje o índice de preços ao produtor referente a junho. A taxa ficou negativa em relação ao mês anterior. O IPP mede a evolução dos preços dos produtos na saída de fábrica, sem postos e sem fretes. Foram pesquisados 23 setores da indústria de transformação. O índice de preços ao produtor teve queda de 0,66% em junho na comparação com maio. No acumulado dos últimos 12 meses, a variação foi de 4,89% e no ano 0,55%. 15 das 23 atividades pesquisadas pelo IBGE apresentaram queda de preços. As quatro maiores variações na passagem de maio para junho foram nos preços dos alimentos, metalurgia, outros produtos químicos, informática e produtos eletrônicos e óticos. O setor que registrou o crescimento foi o de edição e impressão. O Conselho Nacional de Educação começa a receber essa semana sugestões para elaborar diretrizes da educação quilombola. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Nessa primeira etapa, o objetivo é receber o maior número possível de sugestões de municípios das regiões Norte e Nordeste. Sobre o assunto, eu converso com Nilma Lino Gomes, que é conselheira da Câmara de Educação Básica. Nilma, por que é preciso uma educação diferenciada para os quilombolas? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, nós precisamos de compreender que a educação quilombola, ela faz parte da educação nacional. Então, enquanto tal, ela é um direito. E uma das questões que torna o nosso país mais marcante é a sua grande diversidade. E, nesse caso, nós podemos considerar que as comunidades quilombolas, elas podem ser consideradas como expressão dessa diversidade, como uma das expressões da diversidade que nós encontramos no país. Nesse sentido, a educação nacional, ela tem que considerar aquilo que são orientações gerais para toda a educação e também o respeito à diversidade, às particularidades culturais, históricas, sociais e políticas da comunidade para a qual ela se direciona. Então, nesse sentido, considerar a educação escolar quilombola no campo da educação nacional, guardando as suas especificidades, faz parte do direito à educação e dessa educação nacional que nós tanto queremos com qualidade e com responsabilidade. E quem pode participar enviando essas sugestões, participando das audiências? Bom, das audiências públicas podem participar qualquer pessoa, qualquer cidadão. Nós temos o interesse central, claro, de que as comunidades quilombolas delas participem, mas qualquer outra pessoa interessada no tema, pesquisador, estudante, movimentos sociais, movimento quilombola, pode participar. No caso, uma forma de participação das pessoas interessadas no tema e que não possam ir até a audiência é enviar suas sugestões, críticas e contribuições ao texto referência, que já está disponível no site do MEC, para o seguinte endereço, audiênciaquilombola.mec.gov.br. E de que maneira essas sugestões vão ser aproveitadas na elaboração dessas diretrizes? Então, ao final de cada uma dessas audiências, a comissão do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, que vai ser responsável pelo trabalho, ela vai se reunir e tão logo termina essas audiências para já tentar sistematizar as contribuições que nós vamos receber. E ao longo do processo de realização das audiências, essas contribuições vão ser organizadas e sistematizadas, porque o nosso objetivo central é construir e elaborar diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. Obrigada pela entrevista. Mais informações no site do Ministério da Educação. As operadoras de telefonia vão ampliar e melhorar a qualidade dos serviços. O Plano Geral de Metas de Universalização garante novas regras que vão facilitar o dia a dia das pessoas com algum tipo de deficiência. Antônio Wilson tem deficiência visual e, por isso, tem um telefone celular adaptado. Mas nem todo mundo tem acesso a um telefone celular adaptado. Por isso, é importante ter telefones públicos adaptados para pessoas com deficiência visual. No Brasil, todos os orelhões têm uma sinalização na tecla central do telefone, o número 5. Com a marcação em alto relevo, os deficientes visuais conseguem, pelo tato, identificar a localização das teclas. Eu apenas sei que aqui tem o 5 por causa da elevação e, como eu tenho um tato bom, eu memorizei o número 1, 2, 3 e, assim, a sequência numérica. Pelas regras do Plano Geral de Metas de Universalização, as operadoras telefônicas são obrigadas a adaptarem os telefones públicos. O mínimo exigido pela Anatel é que pelo menos 2,5% dos orelhões devem ser adaptados para pessoas com deficiência de fala e de locomoção. Em todo o país, são 1 milhão e 100 mil telefones públicos. 22 mil deles são como este, adaptado para pessoas com deficiência de locomoção. Ele é um pouco mais baixo, por isso pode ser usado por cadeirantes. Outros 5.500 telefones públicos são adaptados para pessoas com deficiência auditiva. Segundo a Anatel, aumentou o número de solicitações para a instalação de telefones adaptados. Em 2003, foram 467. Em 2011, já são 5.569 pedidos. O Plano Geral de Metas de Universalização é de responsabilidade de implementação das concessionárias da telefonia fixa comutada. Então, elas arcam com os ônus decorrentes desses ajustes nas metas estabelecidas. Antônio, que tem deficiência visual, ainda quer mais avanços. A adaptação que seria adequada e a correta, que tivesse, no mínimo, o braile no teclado. Os países da América Latina podem erradicar a fome até 2025. A afirmação foi feita hoje em Brasília por José Graziano da Silva, recém-eleito diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Graziano foi homenageado na 24ª reunião plenária do CONCEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. José Graziano disse que o Brasil tem grande responsabilidade de combater a fome no mundo, porque detém tecnologia e a capacidade de produção de alimentos. Segundo ele, o Brasil hoje é visto lá fora como nação humanitária e um canal de diálogo entre países ricos e em desenvolvimento. Para Graziano, erradicar a fome no mundo depende da melhor distribuição do que a falta de produção. Há uma meta para o milênio de reduzir a metade o número de famintos até 2015. Será muito difícil alcançar essa meta para boa parte dos países, principalmente aqueles países mais pobres e com menos recursos. Mas a América Latina, por exemplo, tem uma meta de erradicar a fome para 2025, que eu acho viável, perfeitamente viável. E isso é um tema que a FAL está discutindo, de se colocar uma data limite para isso. Para que o Brasil possa contribuir no combate à fome no mundo, o Graziano defende a criação de uma agência brasileira de ajuda internacional, além do fortalecimento da CONAB e da Embrapa. Estimativas da ONU apontam que um bilhão de pessoas passam fome no mundo. Mas com seus projetos sociais e de distribuição de renda, o Brasil está conseguindo reduzir o problema da fome no país. Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, segurança alimentar está diretamente ligada à saúde da população brasileira. Enquanto algumas pessoas não têm acesso a alimentos, a obesidade entre crianças e adolescentes no país cresce de forma preocupante. Hoje, 48% da população estão acima do peso. Por isso, o Ministério da Saúde vai lançar um programa para combater as doenças crônicas não transmissíveis adquiridas por causa do excesso de peso. Várias áreas do governo, coordenadas não só pelo Ministério da Saúde, mas pelo MDS, além desse Plano Nacional de Doenças Crônicas, vão lançar em outubro um plano intersetorial de controle e prevenção da obesidade. O Ministério da Saúde tem feito uma ação muito concreta, que é a Academia da Saúde. O Ministério da Saúde passa recursos para os municípios para a construção de equipamentos para atividade física e recursos para a contratação de profissionais dentro das equipes de saúde para estimular a atividade física. A primeira operação, Cidadania Xingu, começou hoje em Altamira, no Pará. O mutirão é uma das ações previstas para promover o desenvolvimento sustentável da região, especialmente dos municípios que vão ser atingidos com a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. A repórter Luciana Vasconcelos está em Altamira, ao vivo, e tem os detalhes da operação. Boa noite, Luciana. Boa noite, Débora. Débora, essa operação Xingu faz parte de uma das ações do governo para desenvolver essa região que vai ser afetada pela usina. Além da operação Cidadania Xingu, tem também a Casa do Governo e a implantação do Comitê Gestor, com representantes do governo e da sociedade. Sobre o assunto, eu vou começar agora com o Yohannes Ecke, da Casa Civil e também representante do Comitê Gestor. Por que são importantes essas ações todas para essa região? Boa noite. Essas ações, elas representam um esforço de mobilização dos três níveis de governo para se fazer presente em uma região que vai receber um fluxo migratório muito grande por conta de grandes obras de infraestrutura que vão ser aqui instaladas. E não são ações pontuais, né? São ações permanentes? Sim. A operação inicia uma mobilização de muitos anos, do governo federal, estadual e dos municípios, para fazer políticas estruturantes para essa região. Bom, e o Comitê Gestor, como é que ele funciona? Ele vai ter uma reunião agora, na sexta-feira, terceira reunião em Altamira. Como é que ele funciona? É, ele se instalou em junho. Ele é composto por representações dos três níveis de governo e na mesma proporção por representantes da sociedade. Ele tem a incumbência de definir a destinação de recursos que o empreendedor da usina de Belo Monte tem que investir ao longo de 20 anos e também acompanhar o processo de licenciamento ambiental. Vamos falar um pouquinho sobre a casa de governo que vai ser implantada aqui em Altamira. Qual é a função? A função é ser uma fonte perene, uma fonte constante de diálogo com os governos municipais, estadual e com a sociedade. Então, a intenção do governo é estar sempre nessa parceria sociedade-governo para que a região se desenvolva e reduzir os impactos. É isso? É, para justamente potencializar a ação que cabe ao governo federal nas políticas públicas para a região. Que tipo de política pública pode ser desenvolvida aqui para tentar reduzir esse impacto ambiental e social? Olha, tem algumas ações que são importantíssimas, como a regularização fundiária, que está a cargo do nosso Ministério do Desenvolvimento Agrário. E também são ações que são demandadas para instalar infraestrutura em geral na região, como a pavimentação da própria Transamazônica, estradas vicinais, aeroportos, portos e etc. Muito obrigada pela participação aqui no NBR Notícias. Lembrando que a Operação Cidadania Xingu termina amanhã aqui em Altamira. Débora. Obrigada, Luciana. E veja agora na reportagem de Ana Gabriela Salles como foi o início da primeira Operação Cidadania Xingu em Altamira, no Pará. Uma força-tarefa foi montada e vai levar diversos serviços para a população. A população começou a chegar logo cedo ao Centro de Convenções de Altamira, no Pará. Os escoteiros da cidade davam as primeiras informações. Serviços da Previdência de regularização fundiária, alistamento militar, além de unidades móveis de saúde para atendimento médico e odontológico, em parceria com o governo do Estado, foram oferecidos num só espaço. A Alexandra aproveitou a Operação Cidadania Xingu para levar a filha ao pediatra. Mais prático, porque no hospital a gente, para encontrar um pediatra, é mais difícil, né? E aqui a gente já vem para o local certo, né? Pediatra, clínico geral, dentista, tudo foi muito bom. Para quem precisava de foto 3x4, era só tirar na hora. Várias pessoas também saíram daqui com a carteira de trabalho em mãos. As ações do Ministério estão desde a emissão de carteira de trabalho na hora, contemplando também o cadastro dos trabalhadores em busca de empregos, relações com os sindicatos locais, explicações dos seus direitos trabalhistas. A emissão de documentos foi um dos serviços mais procurados no primeiro dia da operação. Todas essas pessoas estão aqui para tirar a carteira de identidade. E um outro documento fundamental para que o cidadão exerça seus direitos é a certidão de nascimento. Aqui na região do Xingu, cerca de mil pessoas nunca foram registradas. E aqui na operação tem a oportunidade de ir a uma sala de audiências e resolver esse problema de uma vida inteira. A idade de Eduardo é incerta. Ele acredita que tenha 35 anos, esse tempo todo sem um registro de nascimento. Mas veio para a operação na esperança de mudar esta realidade. Documento, é meio documento. Amanhã eu venho, trago as títimas para sair com ele no bolso. E aí daí vai tirar todos os outros? Todos. Amanhã tem que tirar uma facilidade dessa, a gente tem que aproveitar. Os ministros da pesca, Luiz Sérgio, e do desenvolvimento agrário, Afonso Florenci, visitaram alguns dos estandes destinados à operação. Para o Ministério do Planejamento, a iniciativa inaugura uma nova forma de atuação do governo nas grandes obras do país para evitar maiores impactos à população. As regiões em torno do empreendimento, elas precisam, ao final da construção do empreendimento, estar melhores do que estava antes. Então o governo federal está fazendo todo o esforço, a partir de Belo Monte, para que isso aconteça em diversas ações, que eu acho que a população da região já tem constatado. Mais cedo, a repórter Luciana Vasconcelos conversou com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci, sobre a Operação Cidadania Xingu. A Altamira foi escolhida para sediar este primeiro encontro. Essa operação deve ser levada a outros 10 municípios da região do Xingu, que serão afetadas pela construção da usina Belo Monte. E eu converso agora com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci. Ministro, qual a importância dessa operação para a comunidade? Essa operação, a primeira operação da Cidadania Xingu, ela é muito importante, porque marca a presença integrada do governo federal na área de abrangência do plano de desenvolvimento regional sustentável do Xingu. A área da saúde, da educação, do desenvolvimento social, do desenvolvimento agrário, atendendo a população e garantindo que a intervenção de Belo Monte, além de beneficiar o povo brasileiro com produção de energia, beneficia o povo da região com desenvolvimento sustentável. A operação dura só dois dias, mas a ação é contínua, não é? Exatamente. O governo federal, o Estado brasileiro, está chegando para ficar, buscando atender de forma integrada, em parceria com os outros entes federados, com as prefeituras e o governo do Estado e com a sociedade civil, buscando garantir que a região aproveite essa oportunidade de forma a se desenvolver de forma sustentável. Além da operação Xingu, que outras ações o governo programou para essa região por causa de Belo Monte? Olha, são inúmeras ações, temos um plano de desenvolvimento regional sustentável, mas merecem destaque as ações na área do desenvolvimento social, preparando, treinando, capacitando produtores e produtoras para, além de produzir, comercializar em especial para o mercado institucional, para a merenda escolar e para o PAA, ações na área da regularização fundiária, através da Secretaria de Regularização Fundiária da Amazônia. Estamos, a partir de agora, triplicando as nossas equipes, titulando cidades inteiras e permitindo que a situação de regularidade fundiária permita a integração da população regional no processo de desenvolvimento sustentável da região. A ideia, então, é reduzir o máximo possível dos impactos sociais ambientais e promover esse desenvolvimento na região? Exatamente. Há um conjunto de ações mitigadoras do impacto ambiental e há um conjunto de ações que são promotoras do desenvolvimento econômico e da sustentabilidade ambiental. Então, esse mutirão inicia uma nova etapa da história regional e de uma ação integrada do governo federal, do governo estadual, com as prefeituras. Essa é uma determinação da presidenta Dilma e a receptividade que a população está dando já nessa primeira manhã do mutirão. É uma demonstração de que também o povo da região está integrado com esse propósito. A Operação Cidadania Xingu continua amanhã com os serviços, palestras e oficinas. Uma delas, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que pretende formar uma rede de atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e fortalecer os conselhos tutelares da região. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.